Olha, o desabafo emocionante de um garotinho que sofre bullying por ter nanismo viralizou na internet e gerou comoção no mundo todo. Quaden Bales, de 9 anos, foi flagrado aos prantos. Eu quero que alguém me mate agora, diz o menino. Pais, eduquem seus filhos. Esse é o efeito do bullying, disse a mãe do garoto. Esse é o efeito que o bullying tem. Quaden nasceu com uma condição chamada acondroplasia, um tipo de nanismo que possui características físicas mais acentuadas. A mãe do garoto disse que o bullying com o filho é diário e que ele já tentou suicídio várias vezes. Mas a vida dele mudou depois que o vídeo viralizou e gerou uma campanha para aumentar a conscientização sobre os impactos do bullying. Vamos ser gentis uns com os outros, disse o ator Hugh Jackman, que ainda mandou um recado. Quaden, você é mais forte do que imagina e tem um amigo aqui. O comediante Brad Williams, que tem o mesmo nanismo, criou uma vaquinha virtual para levar Quaden a um famoso parque de diversão. O menino também ganhou uma viagem para Singapura para aprender artes marciais em um projeto que luta contra o bullying. A corrente de amor fez Quaden aparecer na rua sorrindo nesta sexta-feira. Ele disse que saiu do pior dia da vida dele para o melhor, com o tamanho. Foi o melhor dia da sua vida.